Eu digo que tudo que nós preparamos para a festa é muito importante, mas o momento mais importante é esse quando vocês se colocam diante do sacerdote, que é a presença de Jesus Cristo no mundo e pede diante dele a bênção de Deus, uma vez por todas, para sempre, para a vida de vocês. Não, não, não. Se inscreva no canal. Por isso hoje eu quero começar confiando a Nossa Senhora da Conceição, padroeira lá de Pau dos Ferros, toda a vida de vocês, todo o matrimônio de vocês e tudo aquilo que vocês vão construir, se Deus quiser, a partir de hoje. Não esqueça, tudo o que vocês fazem enquanto festa é bonito e a gente faz com prazer porque realmente acontece uma única vez. Mas o casamento começa hoje para toda a vida, tá certo? Se inscreva no canal. E aí 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 E aí